Mas a combinação da graça, onde todas as coisas já foram feitas, já é meu. E com a fé que me dá o poder para ativar as esferas sobrenaturais, para ativar todas as promessas e bênçãos de Deus, com a minha fé. Quando eu junto a minha fé com o Evangelho da Graça, todos os meus direitos do Evangelho precisam entrar, então, na minha alma e no meu corpo. Eles já estão no meu espírito. Então, eu vejo você inteiro, eu vejo você saudável, eu vejo você ouvindo esse Evangelho, e esse Evangelho entrando na sua alma, esse Evangelho entrando no seu corpo. Eu quero falar essa noite sobre o Evangelho da Graça da Saúde. Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu quero te dar uma revelação sobre saúde, que eu creio que vai mudar todas as coisas na sua vida. Uma outra coisa que o Espírito de Deus me falou para te falar, neste estudo bíblico, não esteja aqui apenas para você mesmo. esteja aqui para ministrar a outras pessoas, porque a revelação que você está recebendo, Deus quer espalhar, e você é o veículo dEle para espalhar a revelação que você está recebendo. Existe uma grande iluminação que o Senhor quer liberar para o corpo de Cristo, e Ele vai nos usar como vasos essa noite. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, uma revelação poderosa é liberada, que vai libertar a vida de muitas pessoas. Versículo 24 diz, Mas nenhuma dessas coisas me movem, o apóstolo Paulo, nenhuma dessas coisas me movem, nem eu conto a minha vida preciosa para mim mesmo, para que eu possa completar a minha carreira com alegria. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus. Eu quero falar essa noite sobre o Evangelho da Graça da Saúde. Agora, o que faz disso tão vívido e tão poderoso? É que significa que você já tem isso. Que a saúde é parte da sua herança, desde quando você se tornou um filho de Deus. Nós saímos, fomos lá para fora, entramos no sistema do mundo, ficamos lidando com como que vamos conseguir manter nossa saúde no natural, mas a sua saúde é permanente. A sua saúde é sobrenatural. A sua saúde é do céu. A sua saúde tem o Evangelho da Graça que a mantém no lugar certo, à medida que você opera na fé, conectando a sua fé com a graça da saúde. Eu quero que você diga isso, a graça da saúde. A revelação da graça da saúde é liberada para o corpo de Cristo. A revelação da graça da saúde é liberada no corpo de Cristo. O Espírito Santo é revelando a graça da saúde e da cura através da fé. Então, agora você não vai ficar tentando obter sua saúde de volta. Você não está tentando ser curado. Você ordena o que já é seu de direito através de uma providência, uma providência divina, no nome de Jesus e pela fé, que essa coisa manifesta, a saúde manifesta. A graça é a garantia de que a cura e a saúde estão consumadas. Você ouviu isso? A graça é a garantia de que a sua cura e a sua saúde estão consumadas. Na verdade, a sua saúde, porque quando o inimigo ataca você e você precisa de cura, aí a saúde começa a fluir. Mas você precisa saber que sempre está lá, já está lá, é seu, não é algo que você precisa orar por isso ou declarar sobre isso, mas é uma graça através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Você precisa pegar isso. É muito poderoso. Então, a graça é a garantia de que a cura e a saúde estão consumadas. João 19, 30, Jesus estava na cruz e lhe disse, está consumado. Então, na sua salvação está a saúde. Na sua experiência de ser nascido de novo, a saúde veio junto com ela. O inimigo não quer que você saiba disso, mas essa noite o Senhor quer que você pegue a sua fé e tome posse da sua saúde. Não importa em que condição o seu corpo possa estar, não importa em que condição a sua mente possa estar, você vai para o evangelho da graça e toma posse da sua saúde. A fé é o poder que faz a manifestação da saúde acontecer no seu corpo. A graça está lá. Deus deu a nós a fé para manifestarmos a graça da saúde. A saúde é uma criação divina que primeiro flui através da sua alma, através da sua mente renovada. Romanos 12, 2. Ele fala sobre você não se conformar com este mundo, mas você ser transformado pela renovação da sua mente para que você possa provar qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. A saúde é a vontade boa, aceitável e perfeita de Deus para o seu corpo. A saúde é a vontade boa, aceitável e perfeita de Deus. Você precisa renovar a sua mente para a graça da saúde e deixar a fé e o Espírito Santo manifestarem no seu corpo porque é seu de direito. Nós fomos pegos no tráfego. O corpo de Cristo foi pego no tráfego sem conhecer, sem saber do evangelho da graça. O evangelho da graça está lá dizendo que todas as coisas já foram pagas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos poder para fluir numa esfera mais alta, num domínio mais alto. 3 João 2 diz, Amado, eu desejo acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como a sua alma prospera. Agora, preste atenção. Eu quero que você vá comigo aqui. Eu quero que você veja quanto... quanto poder você pode colocar na sua alma acerca da sua saúde. Amado, eu desejo acima de todas as coisas que você prospere e esteja em saúde, assim como a sua alma prospera. Ok? Então, você tem uma alma próspera acerca da sua saúde. Vamos mais adiante. Em Salmo 139, 14, abra lá. Você vai ver que você foi assombrosamente, maravilhosamente feito. Maravilhosas são as obras de Deus. Depois ele diz isso no versículo 14. E a minha alma o sabe muito bem. Agora, eu quero que você veja a parte onde o seu espírito precisa depositar na sua alma para que a sua alma possa manter a saúde no seu corpo. A única razão pela qual perdemos a nossa saúde, a nossa posição de saúde, a doença entra, é porque em algum lugar a alma e o corpo não foram instruídos pelo nosso espírito. Que a saúde foi criada para ser permanente no nosso corpo. Para nós vivermos uma vida longa e satisfeita, saudável. Salmo 91 diz isso, que eu te dou uma vida longa e satisfeita. Essa é uma vida livre de doenças. Aqui, eu chamo isso de lembrando a sua alma e usando a sua alma para ser grata por todos os benefícios que Deus já colocou ao redor da sua saúde. Eu acho que eu vou abrir lá. Abra em Salmo 103. Todos os benefícios que Deus colocou já ao redor da sua saúde. Note lá no Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de todos os seus benefícios. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de todos os seus benefícios. Depois ele nos dá uma lista aqui, os benefícios para protegerem a nossa saúde, para nos protegerem na nossa graça sobrenatural da saúde. Graça sobrenatural da saúde. Essas cinco coisas, esses cinco benefícios, eu quero chamá-los essa noite de benefícios da saúde da graça. Eu quero colocar todos os cinco deles na sua saúde essa noite. Eu quero que você pegue e entenda e participe disso, tome parte disso, de todos esses cinco benefícios do evangelho, da graça, dos benefícios da saúde. Eu creio que vai ser tudo bem com você receber isso. Número 1, no versículo 3, que perdoa todas as suas iniquidades. Perdão, permanecendo limpo. Permanecer limpo te mantém saudável. Depois ele continua falando. O segundo benefício, que cura todas as suas doenças. Agora, se todas as suas doenças são curadas, o que sobra? Ele deixa você andando em saúde divina, numa graça divina de saúde. Veja, você já tem isso. Já é seu. O seu corpo talvez esteja dizendo algo diferente, sua mente talvez esteja dizendo algo diferente disso. Mas a sua fé precisa estar no topo, como andando. Então, quando você cuida do seu corpo, em Romanos 12, 1, ele diz, Eu falo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem seus corpos como sacrifícios vivos, santo e aceitável a Deus. Você precisa cuidar dessa parte. Em segundo lugar, em Romanos 12, 2, ele diz, Não se conforme, não se conforme com doença, não se conforme com o sistema, não se conforme com o natural, não se conforme com a carne. Permaneça dentro da graça de Deus. Onde está a sua saúde, paga-lhe. Você está me acompanhando? Então, não se conforme com este mundo, mas seja transformado. Veja, a doença e a enfermidade são conformações com o natural, ou com a alma, conformações com o corpo, conformações com a esfera dos sentidos, conformações com a esfera de Satanás. Mas se você sair disso e entrar na graça sobrenatural, a graça sobrenatural da saúde, você entra nela, você entra na saúde sobrenatural. Veja onde ele diz, Romanos 12, 2, Não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. A sua saúde, você vivendo em saúde, é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que o seu corpo não esteja em saúde. Você tem que pegar isso. Agora estamos lidando com o evangelho da graça da saúde. O evangelho da graça, Paulo fala sobre o evangelho da graça, nós precisamos estar nisso. O evangelho da graça, operando pela fé que Deus nos deu, deu para você, selado pelo Espírito Santo. Veja, uma vez que você reconhece, e não importa o que surja no seu corpo, não importa o que vem, é quando você reconhece que a sua saúde é selada pelo Espírito Santo. Eu disse, a sua saúde é selada pelo Espírito Santo. Foi enviada por Deus, sacrificada por Jesus na cruz, e depois selada pelo Espírito Santo. Depois nós vamos para dentro da medida da fé, em Romanos 12, 3, que fala. E Lucas 17, 6, fé tamanho de semente de mostarda. Depois vamos para Marcos 11, de 22 a 24, fé de mover montanhas. Então todos esses aspectos da fé, aí depois Judas 20, é a fé santíssima. Todos esses aspectos da fé, podem ser usados para conter você no seu lugar, no seu lugar saudável. Você está me ouvindo? Então nós vemos aqui, esses benefícios, vamos ver um outro benefício aqui no Salmo 103. Não apenas ele cura todas as suas doenças, no versículo 4, no Salmo 103, que redime, agora essa é uma palavra grande aí, redime a sua vida à destruição. Então bem, doenças e enfermidades são tipos de destruição. O seu corpo na terra é o veículo de Deus. O seu corpo é o corpo de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. A primeira Coríntios 6, 20 diz, você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus no seu corpo, no seu corpo e no seu espírito, que são de Deus. Então o seu corpo tem direitos divinos, porque você é o veículo de Deus, você é o templo de Deus. Deus usa o seu corpo para operar na esfera da terra. Você precisa saber disso. Você não mendigue pela sua saúde. Não fale, Senhor, por favor, me cure. Não, agradeça a Deus, já sou curado. E obrigado, Deus, que eu já ando em saúde divina. Comece a fazer isso diariamente. Agradeça a Deus, em que condição possa estar o seu corpo? Parece que não está funcionando certo. Apenas fale sobre ele e declare para ele o que vai acontecer. E dê o louvor para Deus. Que redime a sua vida à destruição. Essa declaração aí é para te informar que Cristo nos redimiu. Gálatas 3, 13, da maldição da lei. Eu sou redimido. Você foi comprado por um preço. O sangue pagou pela minha saúde. Que redime a sua vida da destruição. Não para a destruição. Mas da destruição. Que coroa você com bondade e doces de misericórdia. Se você tem a bondade de Deus e as doces de misericórdia de Deus no seu corpo. Que satisfaz nossa boca com coisas boas. O quê? Diga. Eu sou redimido. Eu sou lavado. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu estou debaixo da fé. Eu sou santo. Eu sou inteiro. Eu sou curado. No nome de Jesus. Ele renova para que a sua juventude seja renovada como o da águia. Isso significa uma vida longa e satisfeita. Um estilo de vida comprometido. Vamos falar disso por um minuto. Está roubando você da sua saúde. O que você quer dizer com um estilo de vida comprometido? É um estilo de vida que não está cuidando do seu corpo. É um estilo de vida que não estudou para descobrir. O que é melhor para eu ingerir e colocar no meu corpo? O que é melhor para eu colocar sobre o meu corpo? Nós estamos numa selva de doenças e enfermidades. Numa selva de sedentarismo. Numa selva de preguiça. Você precisa de nutrição correta. Você precisa de exercício físico. Você precisa de amar as pessoas. O amor te mantém saudável. Você precisa dessas coisas. Você precisa de relacionamentos certos. E tudo isso vem através de seguir o evangelho da graça. Então, de volta lá, estamos em Romanos 12, 2, de 1 a 3. 1 Coríntios 9, 27. Estamos falando sobre graça, sobre fé, saúde de fé e graça. Estamos falando sobre nutrição, exercício. Estamos falando de pessoas que não querem mudar. Para pegar sua saúde de volta. Você precisa parar de se comprometer, dando desculpas, zombando da verdade. Quando alguém te fala sobre a sua saúde e te fala mudanças que você precisa fazer, e você zomba disso e toma o seu remédio ao mesmo tempo. Não, você não vai querer fazer isso. Você vai querer continuar combatendo para você ter a sua saúde sobrenatural. Que pertence a você, vinda de Deus. Que tipo de saúde? Saúde sobrenatural. Estamos falando, irmãos e irmãs, o evangelho da graça, o evangelho da graça da saúde. O evangelho da graça da saúde. Ele coloca a saúde em uma nova categoria. Porque não é uma saúde onde precisamos mendigar por ela, orar por ela a noite inteira. Não, é uma saúde que nós tomamos posse através da fé, que já é nossa. Dada a nós por Deus Todo-Poderoso. Através do Senhor Jesus Cristo. E empoderada pelo Espírito Santo. Para andarmos nessa saúde divina. Sim, talvez você precise se arrepender. Talvez você precise pedir a Deus. Por isso que eu preciso mudar, Senhor. Mas Ele fará, dirá a você, Ele te dará instruções. A saúde é real. A saúde é agora. A saúde é divina. A saúde é sobrenatural. A saúde é de Deus. Você talvez esteja lidando com alguma coisa. Há tanto tempo você fala, ah, pastor, apóstolo, está falando de saúde. Você tem falado sobre saúde, falado sobre saúde. Os desafios virão, eu te falo. O seu corpo e a sua alma te darão desafios. Mas uma vez que você aprende como tomar o controle sobre a sua alma, Romanos 12, de 1, 2. Especificamente o versículo 2, que fala. Ele fala como você toma o controle da sua alma. A Bíblia diz em Mateus 4, 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E depois nós temos esse versículo em João 6, 63. A carne não traz nada de bom, mas as palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e elas são vida. Você precisa deixar a palavra, ela precisa manejar bem você. Hebreus 4, 12, onde ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afeta que uma faca de dos gumes. E ela divide alma e espírito juntas e medulas. Agora, note no que ele diz. Ele fala, é uma discernidora das intenções e pensamentos do coração, colocando essa alma debaixo do controle. Terceira João 2 é o que ele fala. É aí onde está a sua saúde. Então, se o seu corpo está fora de controle, significa que a sua alma está fora de controle. Então, se você trouxer a sua alma de volta para debaixo do controle, você vai trazer o seu corpo de volta para debaixo do controle, debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção manifesta de que Deus já providenciou para nós. Subestimando o Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou falar isso. O Espírito Santo é o Espírito da saúde. O Espírito Santo é o Espírito da saúde. E nós não podemos subestimá-lo. Note o que ele diz em Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, que foi por toda parte fazendo o bem. Note agora. E curando todos os que estavam opressos do diabo. O que que todos significa? Curando todos. Então, essa noite, até mesmo nesse culto aqui, cada pessoa debaixo do som da minha voz, você está incluso nesse número, nesse todos. Essa noite, a graça da saúde, o evangelho da graça, através da sua fé, com a sua revelação agora, com a sua sabedoria, com a sua iluminação, você está se movendo para o seu lugar saudável. Não importa se você está com dificuldade de respirar. Não importa se você está mancando da perna esquerda. Não importa se você está com dor no ombro direito agora. Entre no seu lugar de saúde, através da fé. Agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. A evidência das coisas que não se veem. A Bíblia diz, Hebreus 11, 1, depois, a Bíblia diz em Hebreus 11, 6, que Deus não pode virar as costas, ou olhos, ou a mente dele, de alguém que está operando na fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, e ele é um presenteador daqueles que o buscam diligentemente. Sem fé, mas com fé. Vamos pensar agora no com fé. É possível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, e ele é um presenteador daqueles que o buscam diligentemente. Mas a combinação da graça, onde todas as coisas já foram feitas, já é meu. E com a fé que me dá o poder para ativar esferas sobrenaturais, para ativar todas as promessas e bênçãos de Deus, com a minha fé, quando eu junto, oh, aleluia, quando eu junto, quando eu junto a minha fé com a graça, com o evangelho da graça, todos os meus direitos do evangelho precisam entrar no meu corpo e na minha alma. Eles já estão no meu espírito. Louvado seja Deus. Então eu vejo você inteiro, eu vejo você saudável, eu vejo você ouvindo esse evangelho, e esse evangelho entrando na sua alma e no seu corpo. Passando por cima de Satanás e do sistema, profeticamente, abra em Isaías, abra em Isaías, um versículo familiar, mas vamos trabalhar com ele essa noite, para que você possa se lembrar, à medida que você aprende como operar no evangelho da graça da saúde. Eu acordei essa manhã e encontrei esse versículo, eu já li esse versículo muitas vezes, mas eu nunca tinha visto isso, o evangelho da graça. É em Isaías 53 agora. Eu quero que você abra lá, porque estamos a ponto de fazer algo. Passando por cima de Satanás e do sistema, profeticamente. Neste versículo, vai te capacitar a fazer isso. É um versículo que muitas vezes as pessoas citam, mas o que estamos ensinando essa noite, o Espírito Santo está revelando cura e saúde, a graça da cura e da saúde, através da fé. Nesse capítulo 53. Me dê um minuto que eu estou procurando aqui. Achei. 53, 5. Ele foi moído por nossas transgressões, foi machucado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, anote. E com suas pisaduras, talvez sejamos curados. Ou, com suas pisaduras, seremos curados um dia. Não. E com suas pisaduras, nós somos curados. Então, você tem, precisa confessar, em face, há sintomas e coisas acontecendo no seu corpo, eu sou curado. Os resultados do eu sou curado são, eu sou saudável. E você precisa continuar declarando isso. Continue dependendo do evangelho da graça. Também, veja aí também, eu citei mais cedo, mas vá para Gálatas. Vamos ver, no capítulo 3, e vamos substanciar o versículo que acabamos de ler no Velho Testamento. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei no passado, tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito, amaldiçoado é todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão possa vir sobre os gentios, através de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito, através da fé, promessa. Nós temos a promessa. A saúde é uma promessa espiritual de Deus, mas nós ainda assim precisamos recebê-la pela fé. A saúde é uma graça do Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos recebê-la através da fé. Você me acompanha? Nós não podemos receber através de emoções do que sentimos, não podemos receber através de fatos ou através de medo, precisamos recebê-la através da fé. O Evangelho da saúde e da graça, da graça da saúde está sobre mim essa noite. O Evangelho da graça da saúde está sobre mim essa noite. Deus, ouça isso, Deus deseja que você esteja saudável. e Ele já providenciou a sua saúde. Você foi criado por Deus para andar em saúde divina. Novamente, em Salmo 139, versículo 14, fala sobre a sua feitura. Você foi afombrosamente, maravilhosamente feito. Maravilhosas são suas obras e a sua alma o sabe muito bem. Você precisa saber disso. Você foi criado por Deus para andar em saúde. aqui está quando você chega no Evangelho da graça e na saúde, aqui está uma distinção que você precisa fazer sabendo a diferença entre pedir e mandar. Sabendo a diferença entre pedir e mandar. Você não vai pedir sua saúde. Você manda na sua saúde. Você demanda porque você foi criado por Deus para andar em saúde. Agora, eu sei que muitos anos temos andado no Evangelho, temos orado mendigando. Senhor, faça acontecer. Vim curar meu corpo, por favor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas isso está fora de ordem. Na verdade, você demanda a sua saúde. A minha saúde é minha de direito. Obrigado, Senhor, porque meu corpo é saudável. Obrigado, porque doenças e enfermidades são expulsas do meu corpo de acordo com o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo e do poder da ressurreição e do poder da ascensão e do poder do Senhor Jesus está sentado à sua direita. O poder, eu já fui comprado por um preço, eu já sou redimido. Eu te agradeço porque eu trago o meu corpo aqui debaixo da jurisdição da graça de Deus e da misericórdia de Deus e do sangue de Jesus. Você vê, você tem esse direito. Você vê a diferença que faz de ordenar e pedir, ainda que o seu corpo esteja dizendo que você está doente, mas você vai estar pedindo por algo que você já tem. Não, algo que você já é pago. Você não pede por algo que já está selado e entregue. é por isso que Ele te deu fé para que você possa controlar a sua alma e o seu corpo através da fé. Então, sabendo a diferença entre pedir e mandar, reparando, restaurando, através de ordenar, você ordena a sua saúde, foco e compromisso, você não fica distraído, você precisa ficar comprometido com a sua saúde, se certificando de que você tenha um coração limpo, entendendo o quanto Deus te ama, sabendo, anote aí, sabendo como receber a cura de Deus, o amor da cura de Deus, sabendo como receber o amor da cura de Deus. Abra em 1 Pedro. 1 Pedro. Nós vamos ver algo aqui. Sabendo como receber o amor da cura de Deus. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. Quando você vê pecado ali, doença também está ali. E nós que, estando mortos pelos pecados, também devemos viver para a justiça, devemos viver para a saúde. Através de suas pisaduras, através de suas pisaduras, você foi curado. Através de suas pisaduras, você foi curado. Então, se eu fui curado, eu sou curado, porque eu tenho o mesmo poder fluindo através de mim agora. Através de suas pisaduras, você foi curado. Nada mudou essa cura. Nada pode mudar essa cura. Então, se nada pode mudar essa cura, isso significa que é igual à saúde. Então, no passado, as coisas que passamos, nós precisamos nos tirar dos ensinos errados e entrar no evangelho da graça usando a nossa fé, através de demandar, ordenar que nosso corpo seja saudável, ordenando Satanás tirar a mão dele do nosso corpo. Ele não tem direito divino por causa do sangue de Jesus. Nós fomos redimidos e doenças e enfermidades são maldição da lei. E nós estamos no evangelho da benção, no evangelho da liberdade, no nome de Jesus. Aqui, aqui tem uma revelação de fé da saúde. Uma revelação da fé da saúde. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 16. Portanto, é da fé para que possa ser através da graça. anote isso, classe. Portanto, é da fé. Veja, a fé ativa a graça. Você é salvo pela graça através da fé. Você é saudável através da graça pela fé. Veja, é pela graça através da fé. Não é parte de mendigar. Não é simplesmente ficar esperando, não ter esperança. Não, é pela graça através da fé. Eu ando na saúde divina através da graça pela fé. Eu tenho o evangelho da graça em Atos 24. O evangelho da graça está sobre a minha vida. E eu, note no que ele disse, meu Deus. portanto, é da fé. Romanos 4, 16. Portanto, é da fé para que possa ser pela graça com a finalidade de que a promessa seja certa para toda semente, não apenas para aquela que é da lei, mas também para aquele que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito agora, nessa lição aqui, é uma ação divina tal, nessa lição aqui, como as circunstâncias e as coisas contrárias e as condições estavam contra Abraão. mas eu quero que você note isso, porque talvez você esteja lidando com algo por muito tempo. Eu quero que você note como que ele lidou com coisas que pareciam impossíveis, cenário que parecia impossível no natural, mas através da fé dele pela graça de Deus e através da revelação, preste atenção em como ele lidou com a situação. Como está escrito, eu fiz de você pai de muitas nações, diante do qual ele creu, até Deus que levantou os mortos e chamou as coisas que não são como se fossem. Ele vivificou os mortos. Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele chama as coisas. Veja quanto poder tem aqui. Que contra a esperança, aqui está um cenário que parece que é um cenário impossível. Veja o que esse homem fez. Que contra a esperança, criou na esperança. Para que possa se tornar o pai de muitas nações de acordo com aquilo que foi falado. De acordo com aquilo que foi falado. Assim será a sua semente. Você sempre precisa lidar com aquilo que foi falado. Você precisa se capacitar a ouvir a voz da saúde. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz e a voz de estranhos elas não seguem. Você está doente e não consegue ser curado? Você está seguindo voz de estranhos. Ouça a minha voz. a voz da saúde está chamando você essa noite nesse culto. A voz da saúde está chamando você agora. E não ficando fraco na fé. Versículo 19. Veja, não fraquejando na fé, mas forte na fé. Você vai ver daqui a pouco. Ele não considerou o corpo dele, o próprio corpo dele como morto. Ou não considerou o corpo dele doente. Veja. ele tinha 100 anos nem a infertilidade de Sara. Olha no versículo 20 agora. Ele não pestanejou, ele não fraquejou na fé. Ele não fraquejou as promessas de Deus através da incredulidade. Mas ficou forte na fé, na fé, dando glória a Deus. e veja no versículo 21. Estando completamente persuadido de o que ele havia prometido, ele também era capaz de fazer acontecer. Agora, se você ler isso novamente e deixar o seu espírito ser alimentado, deixar a sua alma ser alimentada com esse tipo de ação, é aí onde você precisa ir. É isso que você precisa fazer nessa hora. deixar o evangelho da graça da saúde manifestar na sua vida. Lembre, o diabo vai tentar te resistir quando você dá uma ordem para ele, mas ele não tem o poder para ficar diante de você. Você, lá em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 19, é sobre a sua saúde. Veja, eu dou a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre doenças e enfermidades e sobre todo o poder do inimigo e nada, de forma alguma, te causará nenhum dano, te segurar nenhuma doença e enfermidade. Você recebeu o poder. Deixa eu falar novamente, o diabo vai tentar resistir você quando você der a ele um comando. Você dá comando para Satanás, você não pede ele permissão. mas ele não tem o poder para ficar diante de você porque você recebeu o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo e ele não pode causar dano algum. Você precisa saber como lidar com a incredulidade na sua alma e no seu corpo. Vamos ver lá Romanos 12, incredulidade na sua alma, incredulidade nos seus sentidos. Precisam lidar com isso, precisa lidar com isso, Romanos 12, de 1 a 3. 1 Coríntios 9, você apresenta ao seu corpo o sacrifício vivo para Deus como que é o seu culto racional. Você apresenta o seu corpo de volta para Deus. Novamente, eu quero te lembrar mantendo os seus benefícios na sua presença. Salmo 103, de 1 a 5. Mantendo os seus benefícios na sua presença. Depois, a pergunta é, e essa é uma boa pergunta, e é uma resposta profunda na palavra de Deus. Abra aí comigo no livro de Provérbios, capítulo 4, e nós estamos a ponto de ver algo aqui, já vimos antes, mas é tão poderoso. Você está pronto para constantemente andar em saúde divina? Que pergunta! Você está pronto? você tem algo para me mostrar, pastor, que possa me manter andando em saúde? Absolutamente, é por isso que estou te fazendo a pergunta. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 20, ele nos fala como constantemente andarmos em saúde divina. Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Sejam prestadoras de atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de saúde. Incline seus ouvidos aos meus ensinamentos. Você vê aqui, você precisa ouvir a voz de Deus. Ele diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz e a voz de um estranho elas não seguem. Qualquer doença e enfermidade que estão no nosso corpo são nós seguindo a voz de estranhos. Uma vez que nós viramos as costas e começamos a seguir a voz de Deus, a voz de um estranho não vai ter mais autoridade sobre nós. Você vê isso? Você vê isso? Meu filho, preste atenção às minhas palavras. Inclina seus ouvidos aos meus ensinamentos. Note no versículo 21, não deixe elas saírem de diante dos seus olhos. Você não apenas está ouvindo, mas você está vendo, você está no Espírito. Mantenha-as dentro do seu coração. Mantenha-as dentro da sua alma. Mantenha a sua alma ativada com a palavra de Deus. Note o que ele diz no versículo 22, porque elas são vida para todos aqueles que a encontram. Aqui é onde eu quero que você veja agora. E saúde, às vezes, ou saúde para alguma parte da sua carne, não. E saúde para toda a sua carne. E ele nos avisa no versículo 23, mantenha o seu coração, guarde o seu coração, guarde a sua alma com toda a diligência, porque dela procedem as fontes da vida. Você vê. Então, nós descobrimos como fazer isso. Romanos 12, 2, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação na sua mente. uma outra coisa, irmãos e irmãs, na minha conclusão, sabendo como usar a arma da guerra da saúde, em outras palavras. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele revela para nós as armas sobrenaturais que Deus nos deu para usarmos na guerra espiritual. Quando o inimigo tenta nos dizer que algo que não pertence a nós, temos que receber o que não pertence a nós, precisamos saber como fazer a guerra. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, porque ainda que andemos na carne, nós não militamos segundo a carne. Então, você vê, as armas da nossa milícia não são carnais. Muitas vezes, as pessoas tentam ficar curadas através de formas carnais, sem consultar o sobrenatural, porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Qualquer tipo de doença, enfermidade, começa como uma fortaleza na mente e depois se torna uma fortaleza no seu corpo. Mas aqui, o Senhor está nos dizendo como lidar com isso, com as armas sobrenaturais, destruindo as imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e trazendo cativo cada pensamento à obediência de Cristo e tendo uma prontidão para se vingar de toda desobediência uma vez que sua obediência for cumprida. Isso é tão poderoso, irmãos e irmãs, eu quero que você estude isso. Isso é uma guerra. Agora, você não precisa entrar na guerra contra o inimigo. Você não precisa entrar na guerra contra a doença. A doença, a guerra é, você pega o que é seu de direito. A guerra está na mente. A guerra está na alma, não está no espírito. Você vai para a segunda Pedro, de um a dez, ele fala fé preciosa, promessas preciosas, ele fala sobre natureza divina, ele fala sobre seis ou sete coisas para você adicionar à sua fé. Então, quando você faz isso, você nunca vai perder, você sempre vai estar em vitória. Eu concluo com o Evangelho da Graça, lá onde começamos com ele. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo falando sobre o ministério dele, nenhuma dessas coisas me movem, nem eu conto a minha vida preciosa para mim mesmo, para que eu possa terminar a minha carreira com alegria. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da Graça de Deus. Paulo estava treinando outros ministros a partir dessa posição apostólica. Nós vemos no versículo 28, ele disse para as pessoas que ele estava supervisionando, para os ministros, preste atenção na sua fé e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo fez de vocês supervisores, para vocês alimentarem a Igreja de Deus que foi comprada com o seu próprio sangue. E ele está falando para eles aqui, alimente a Igreja com o Evangelho da Graça, porque todas as coisas já foram pagas. Você tem a forma já como ativar tudo que já foi pago, porque então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Você tem a fé, você tem a medida da fé no Romanos 12, de 1 a 3, você tem fé de semente de mostarda, você não é quão grande ela é, mas ela tem vida dentro dela, Lucas 17, 6, você tem a medida da fé, você tem fé de mover montanhas, Marcos 11, de 22 a 24, e depois em Judas 20, você tem a fé santíssima. Então, você não tem desculpas para não andar em, na saúde, na fé da saúde. Então, eu te falo essa noite, na minha conclusão, você anda pela fé e não pelo que vê. e você anda em saúde. Que tudo já foi previdenciado para você através do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei e eu estou feliz que você foi abençoado com essa mensagem. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra semear sou para mais um 225-230-2234. Novamente, a palavra S-O-W para mais um 225-230-2234. Ou, vá no website awm.org traço give e faça a doação lá. Também, torne-se parceiro. Existe poder na conexão do que está sobre esse ministério que se está produzindo na sua vida. Se você quiser conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais um 225-230-2234 ou vá no mesmo website, só que agora traço partnership. E nós estamos felizes de ter vocês conosco. Tchau. Tchau. Tchau.